Olá, que Deus abençoe a sua vida e também a sua família. Você sabe que para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário que haja uma transformação na nossa mente. Foi isso que disse o apóstolo Paulo em Romanos 12. Por isso, nessa segunda-feira eu lhe convoco a participar conosco da Vigília da Transformação com o início às 11h50 da noite, aqui na Igreja Hospital da Alma, que fica aqui na Avenida Amazonas 1700, aqui em Belo Horizonte. Uma madrugada de poder, de transformação, de restauração, de reconstrução. E você que vai estar pela primeira vez aqui na Igreja Hospital da Alma, você vai receber de presente esse livro, Tratamento para a Cura dos Vícios, que é o nosso lançamento. Mais informações você tem aí nas nossas redes sociais. Até lá.